Jogos sem fronteiras, com Olivier Boramitch. Hoje vamos perceber o significado de uma coisa que me intriga muito, que é um cartão que existe, que é um cartão branco. E qual é o contexto? O contexto é que, neste último fim de semana, tivemos um jogo entre o Benfica e o Sporting para a Taça do Mundo Femenina e foi exibido um cartão branco. Taça de Portugal. Taça de Portugal. Taça de Portugal. Taça de Portugal. Ok. Pois é, de Portugal. Tens toda a razão. Claro que sim. Benfica e Sporting tinha que ser de Portugal. Foste ao VAR e aí percebeste. Mas o que se passa é que foi dado um cartão branco. A quem e porquê? Sim, bom dia. Portanto, o cartão branco é a primeira vez da história que foi exibido no futebol a este nível, na Taça do Portugal Femenina e, por isso, falou-se desta notícia no mundo inteiro. O cartão branco foi mostrado por uma árbitra que, curiosamente, se chama Catarina Branca. Ela quis exaltar o fair play das duas equipas médicas do Benfica e do Sporting. Então, devia só lembrar o seu apelido. Exato. Ela foi, portanto, ela recompensou o fair play das equipas médicas do Benfica e do Sporting que foram socorrer um adepto que não estava a se sentir bem na bancada. Fair play. Fair, que vem do inglês medieval e que significava inicialmente bonito e que, no século XIII, aplicava-se ao tempo, apenas via o clima. Portanto, 10 graus em Almada, fair. Ok. Era isso. Só alguns séculos depois aplicou-se esta palavra ao desporto e depois temos o play, que significa jogá-la. E o que é curioso, segundo o Museu Olímpico de Lausanne, que é o Museu do Comitê Olímpico Internacional, sabem quem é a primeira pessoa do mundo que juntou as duas palavras, ou seja, fair play. Quem? Foi o William Shakespeare. Portanto, foi ele. A primeira pessoa do mundo. Acho curioso que as pessoas nas peças dele não tinham fair play nenhum. Não, mas ele usou esta palavra por causa da guerra, portanto, das atitudes dignas, mesmo em termos de guerra, de alguns soldados. Então, vamos dar um salto na história. Em 1970, no Mundial, pela primeira vez, um árbitro mostra um cartão amarelo e vermelho. Lembre-se ou não, isto é um ligeiro quiz, já vos contei esta história. Cuidado. Como é que nasce a ideia do amarelo e do vermelho? Então, isso foi naquele dia. O vermelho é assim mais irritado. Veio de Espanha por causa da bandeira. Não, o que aconteceu? Boa tentativa. Então, já vos contei, foi um árbitro que pensou como é que eu posso dar cartões e tudo isso. Foi num semáforo. Ele estava no carro, e de repente ele vê o sinal amarelo, laranja, amarelo e vermelho, e pensa, uau, é isso que é parecido para o futebol. Tu já nos contaste isso aqui? Exatamente, sim. Não, mas tu não estavas cá na altura. Pois foi. Ah, então tu tens de... Faz o livro. E vocês também não. Eu também não estava. Não estava. Exatamente. Salto na história, novamente. Foi em Portugal, em 2014, que um homem teve a ideia do cartão branco. Portanto, isto, esta é uma iniciativa portuguesa. Este homem chama-se José Carlos Lima, trabalha no Instituto Português do Desporto e da Juventude. E o que é que ele vai pensar? Vai pensar, mas por que é que, raios, há cartões que castigam e não há cartões que recompensam? Ele tem a ideia excelente, hein? E ele vai pensar, mas a comunicação social só fala de coisas negativas. Por que é que não haver o cartão branco para falar de coisas positivas? E, portanto, vai começar o primeiro cartão branco, em 2014, num jogo infantil. E a primeira pessoa foi uma criança da Almada, muito bem-almada. O rapaz estava a jogar e, bem, cartão branco, o rapaz, cara dele, eu vi a imagem ontem, nem sabia o que é que estava a receber. Pensava que ia ser castigado. Uma multa. Uma multa, e não. Foi a contar. E, a partir daí, o Instituto Português do Desporto e da Juventude teve a ideia de, ok, por que não apenas o futebol? Não. Em todas as modalidades, basquetebol, handball, hockey, patins, 3600 cartões brancos foram exibidos em Portugal em oito anos. E há um cartão que foi exibido recentemente, que é curioso, que foi mostrado ao público, aos pais. Porquê? Porque havia pais fair plays. Nem todos são, infelizmente. Portanto, pais que, em vez de insultar o adversário, estavam a promover o fair play. Estavam a ser pais normais. Mostrou, exatamente, pais normais, e o árbitro mostrou o cartão branco aos pais. Que ideia bonita e pena é que este cartão branco não existe ainda nos dois escalões profissionais masculinos da Liga do Futebol, nem na taça da Liga, nem na taça de Portugal masculina, mas, como podemos ver, na taça de Portugal feminina, isto é possível. Portanto, parabéns a esta iniciativa, a esta bela iniciativa portuguesa. E só para terminar, eu vou mostrar até que ponto o fair play não faz parte dos hábitos a essa história que eu me recordo perfeitamente. Em 2012, no campeonato italiano, Lazio-Napoli, Lazio marca um gol, Miroslav Kloser e o avançado da Lazio marca com a mão, o árbitro não vê, os jogadores do NAP são furiosos, e Miroslav Kloser vai ver o árbitro e vai dizer não, eu marquei com a mão. Gol anulado, mas o que é inacreditável é que o árbitro chega ao lado de Miroslav Kloser e dá-lhe um cartão à maré, dá-lhe um cartão à maré, porque ele usou a mão. Pois, pois. Ou seja, perante uma atitude bonita, podia ter havido, por parte do árbitro, também alguma interpretação, e interpretação do jogo. Olha, já agora, acabar por dizer que não o dissemos, que falas disto, porque quem recebeu o cartão branco neste jogo Benfica Sporting foi as equipas médicas dos dois clubes, não é? Eu disse. Ah, tu disseste. É por isso que ela depois, mais tarde não se lembra da matéria. Tu também não. Mas isto é inacreditável. Mas esta, reparei, esta professora ainda agora disse. Não me disto é inacreditável. O que se passa é que eu não estava cá, eu só vim depois. Olivia, bem vindo. Ela tem muitos dois para mexer ali. Eu não estou fazendo essa professora. Eu tenho certeza.